Música Presidente da República aprecia o processo a Tuhari Museu Thais Iharayoa. Foi na lasta, Presidente Autorari Raioa, o Diretor Timorey, assina o ano anotar entendimento a Tuhari Museu Thais Iharayoa. Non é, Presidente da República, Jaram Jorta, aprecia o servizo a motocni, tamatais a nascendentidade de Timor, neve mai queda suci, ve a la sira. Observador, testemunho, va acordo neve, halo entre Timor e IH, li vosi senyora Seu Lopes, ou Autoridade Raioa, o IHQSI, a Tuhari Museu Thais Iharayoa. A iniciativa, né, é importante, diante de Tevez, e ao mundo da Presidente, claro, faltando apoio Macax, tamai Tais, né, e tende a produto ida, e tende a propriedade ida, propriedade intelectual ida, que maio-se povo, maio-se história, maio-se tradição, maio-se alazira, e que reta o reconhecimento mundial, liu-se Unesco. Secretário de Estado, Arte e no Cultura, considera no dar momento importante a Batimor, tamai estabelece museu que de preserva na fata em Tais Timor. Hoje, momento marcante da Batimor-Leste, liu-se a Tonio Ancira, tamai Italaos, de que serviu o Estado, no jare, no focadet, pa asunto importante cecelo, maio-se preservação cultural maio-se importante. Memorandum na be, foi na Sina, ane-se um passo importante da be, belahari, museu mida, batais a Tonio Ancira. Museu mida, nese seis, patin, vaa preservação tais, onde beleza tudo, no continua educação, a Tonio Ancira, quando a lima roda, nese seis. Nune autoridade Raiwa, o dirigente timor-reit, promete se servisua mutu kodiak, nune belestabelece espasso idak, nebe adekuado, nune preserva na fata em patrimonio cultural, nebe magtimor-leste iha. Claro que ita concentra iha, halau museu tais, para tamba tais o ikusinia, tais idak único, iha, iha, iha timor. Tais idak nevalor, ne, boto. Tamba i pintura, bua ser neouto kapaz, ne, bua tira kemai usi, tinan atus barang, ne, abakoto. Mai bai, ida kano loke tais, ne, loke museu tais, ne, ita fomos oportunidade, pra municípios, se sei lukane san Bobonaro, ane san Balcao, ane san Cova Lima, ane san Laute. E fati, uto te timor, si ravele lori ser ne tais, mas suru iha fati net. So, programa cultura, ma permanente, to o in loro, programa iha nebe, emala duntemi, programa iha, quasi invisivel, tamba iha, pa pesquisa, iha, pa aldeia, pa suku, amila wa turi, iha, hanesanen, o rinca la ida. Ma ve resultato, tais, sa atus hat, tais, laos antigo roto, ma ve tais, tradicional, jusi, timor-leste toma. Alè nene, se festano, Jaram Jorta, sa inudar, ambasador batais, nuné, bele promove patrimonio cultural, ne bema timor-leste iha. Adéretu Ximenez, e Ximen. Adéretu Ximenez, A. 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 Obrigado.